As pessoas me humilham, zumbam do que faço, me fazem sofrer Tudo só porque não tenho o Senhor comigo pra me proteger Lhe vejo apenas em sonho, por alguns minutos uma lágrima cai Já perdi muito na vida, mas nada faz falta como o meu papai Já perdi muito na vida, mas nada faz falta como o meu papai Pai, eu descobri agora que o Senhor foi tudo muito mais que eu Pai, eu perdi a metade da vida depois que o Senhor morreu Dinheiro não vale nada, quando não se espera a fortuna sai No mundo não há tesouro, quem vale a metade de um amor de um pai Pai, eu tenho uma mãezinha que faz os meus gostos e cuida de mim Mas o Senhor nem imagina que tá me fazendo tanta falta assim Pai, eu tô com saudade, pede adeus e volta e vem morar aqui O pé de a moto que vem me buscar em breve pra morar aí O pé de a moto que vem me buscar em breve pra morar aí O pé da moto que vem me buscar em breve pra morar aí O pé, eu tô com saudade, pede adeus e volta e vem me buscar em breve pra morar aí Pai, eu tô com saudade, pede adeus e volta e vem mais que eu tô com saudade